Olá! Você está no canal Fênix Oráculos. Eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Pensamentos secretos dele ou dela sobre mim. O que ele ou ela sente, mas não diz? O que fará? Meus amores, para vocês que estavam sentindo a minha falta, hoje eu estou chegando aqui bem mais tarde, né? Tive alguns contratempos aqui, tem uma obra aqui perto, na verdade um vizinho aqui está fazendo algumas obras aí e estava muito barulho, meus amores, não tinha como eu gravar para vocês hoje, mais cedo, não tive condições de gravar mais cedo o barulho estava muito forte, então por isso que eu estou chegando aqui agora, mais tarde, mas eu não poderia deixar de vir aqui fazer a leitura para vocês, então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal azul, a segunda opção é o cristal vermelho quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode quem gosta de assistir as duas para ver qual que ressoa melhor, também pode, fiquem à vontade aqui com a tua escolha e você que está chegando aqui agora, seja muito bem vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos, porque tem vídeo novo aqui no canal, todos os dias e você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora, você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito se inscreva no canal também, porque assim, olha, você não perde mais nada e ainda por cima me ajuda aqui com o crescimento do canal, porque gente, o canal só cresce com a ajuda de vocês aí de casa eu preciso sim que você se inscreva, que você deixe seu like, que é tão importante deixa uma mensagem aí para mim também, um comentário, para eu saber que você está aí do outro lado me assistindo tudo isso é muito importante aqui para o canal e hoje, né, já vamos pensando aí nessa pessoa quais serão os pensamentos secretos dele ou dela sobre você e o que que ele sente, mas não diz e o que que essa pessoa vai fazer, gente, olha hoje a gente vai penetrar aí, né nos segredos dessa pessoa, vamos descobrir tudo então, olha, já faz a sua mentalização pensa nesse ser de luz se você precisar de um tempinho, dá uma pausa no vídeo não tem o menor problema, tá, meus amores hoje eu vou utilizar aqui, ó, o tarô das fadas para ver qual que é a vibração que essa pessoa está, né, em relação a você que essa pessoa está vibrando tem também aqui o baralho cigano e no final eu vou tirar também aqui uma mensagem cigana e essa aqui, ó, é para você, consulente quero lembrar a todos que eu não faço leituras particulares e que os vídeos aqui não tem prazo de validade me sigam lá no Instagram que é fênix.oraculos se você preferir aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo tem um link e vamos lá, então pensamentos secretos dele ou dela sobre os consulentes vamos descobrir tudo aqui agora, hein vamos lá era secreto, né era secreto porque agora não vai ser mais vamos descobrir tudo, vamos lá pensamentos secretos dele ou dela sobre o consulente sobre a consulente o que ele ou ela sente mas não diz e o que vai fazer o que fará vamos ver aqui agora nossa, já está pulando as cartas aqui antes de eu cortá-las vamos lá pensamentos secretos dele ou dela sobre o consulente o que ele ou ela sente mas não diz e o que fará vamos ver aqui agora quais são os pensamentos secretos dessa pessoa em relação ao consulente tarô quais são os pensamentos secretos saiu a carta do louco o que mais que essa pessoa está pensando aí secretamente saiu aqui também o as de paus vamos ver aqui mais e o 3 de não, o 4, gente o 4 de espadas e agora aqui o que ele ou ela sente mas não diz o que ele ou ela sente mas não diz o 6 de paus mais a carta do dependurado e o 2 de paus o que ele ou ela vai fazer o que ele ou ela fará vamos ver aqui agora saiu a carta da temperança o que mais que vem aqui saiu também o 2 de espadas o que mais e o cavaleiro de espadas vou tirar aqui também com o baralho cigano pensamentos secretos dessa pessoa sobre o consulente quais são os pensamentos secretos essa pessoa saiu 2 desculpe, gente aqui é a carta dos caminhos é que eu lembrei aqui do 2 de espadas ele estava pensando na dúvida vamos lá o que mais mais pensamentos secretos dele ou dela sobre os consulentes aqui é a carta da mulher aqui ele ou ela sente mas não diz aqui ele ou ela sente mas não admite não fala nada vamos ver aqui a carta a carta da carta e o que ele ou ela fará vamos ver aqui agora o que ele ou ela fará saiu aqui a carta do navio o que mais e a carta da cigana qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente qual a energia tá bom saiu a temperança gente olha só nessa leitura saíram duas cartas da temperança olha então eu vejo que essa pessoa que você está mentalizando aí ela está nessa energia realmente quanto a você tanto é que saíram duas vezes quando sai duas vezes a gente sempre tem que considerar um pouco mais essa energia olha eu vejo uma pessoa buscando o equilíbrio buscando aqui o controle buscando se equilibrar buscando também cura se precisa de repente mudar alguma coisa fazer alguma coisa diferente essa pessoa está buscando isso tá meus amores um equilíbrio uma cura aí entre vocês tá o que mais olha perguntei aqui os pensamentos secretos dele sobre você olha essa pessoa secretamente pode ser que ela não te fale isso que ela não admita aí pra ninguém mas ali né no pensamento secreto dele ou dela olha essa pessoa se encontra com vontade né de mergulhar olha num relacionamento com você saiu aqui a carta do louco se encontra disponível é disposta ó a se jogar de cabeça ali olha sem medir consequências sem pensar no que pode acontecer se vai se machucar se não vai se vai ser bem sucedido se não vai olha secretamente essa pessoa pensa em se atirar em se jogar em estar com você em ter um início com você olha só gente saiu aqui ó o as de paus em ter um início com muito fogo com muita paixão aqui ó secretamente essa pessoa fica pensando nisso tá se jogar como eu falei se atirar uma paixão louca né aqui né porque carta gente as de paus é aquela cartinha né de fogo a pessoa querendo iniciar algo aí né muito com muita paixão com muito fogo mas também pensa gente é essa pessoa também secretamente ela tem algumas dúvidas porque saiu aqui ó a carta dos caminhos e saiu você aqui no jogo ó a mulher é você consulente no jogo junto com a carta dos caminhos então olha eu vejo essa pessoa com alguma dúvida sem saber direito que caminho tomar de que jeito né chegar até você ela deseja estar com você sim deseja tem muita paixão pra ter um início fogoso aí com você tem mas olha não sabe como tá não tem ainda tá um pouco indeciso saiu aqui gente olha do lado o quatro de espadas e o quatro de espadas me mostra alguém olha tá vendo descansando dormindo né como se essa pessoa estivesse dando um tempo pra pensar pra se decidir pra resolver de que forma ela pode vir de que forma ela pode chegar em você consulente então olha secretamente eu vejo assim essa pessoa com muita vontade de estar com você de iniciar algo com você sem medir consequências sem pensar muito tá mas isso é a vontade dele a vontade dela tá essa pessoa tem alguma alguns receios algumas dúvidas aqui ainda não sabe como chegar como fazer essa aproximação né se vai dar certo se não vai então fica um pouco ali né na dúvida eu vejo essa pessoa esperando pensando assim não eu vou dar um tempo eu vou esperar um pouco e depois eu vou com tudo sabe a pessoa tá pensando isso ali né pra ele ou pra ela tá pensando isso olha eu vou esperar um pouquinho vou dar um tempo se brigou né se vocês brigaram porque saiu aqui a temperança pode ser que vocês tenham tido algum desentendimento aí a pessoa tá esperando a poeira baixar ainda mais se foi recente né eu sei que a leitura aqui é coletiva são várias energias mas pra quem teve aí um de repente um desentendimento recente ó essa pessoa tá assim ó deixa eu esperar a poeira baixar pra depois eu né vir com tudo ali pra aquele início aquele reinício aí entre vocês tá e o que essa pessoa sente o que será que ele ou ela sente mas não diz ele ou ela sente mas não te conta olha gente aqui eu vejo de novo essa pessoa em dúvida tá essa pessoa tem muitas dúvidas ela ainda não tem certeza tá nem dos sentimentos dela e nem dos seus tá aqui ó eu vejo isso essa pessoa ela tem muita insegurança ainda ela não tem muita segurança nem do que ela sente e nem do que você consulente sente tá por isso que ela fica né ali meio que prefere esperar acha melhor esperar acha melhor dar um tempo né principalmente principalmente pra quem brigou aqui gente olha eu vejo essa pessoa na posição aqui ó do enforcado né então essa pessoa ela fica se sentindo ali meio que sacrificado sem saber direito como agir indeciso ainda que não demonstre isso pra você porque aqui olha é o que a pessoa sente mas não diz o que a pessoa nem deseja que você saiba então olha essa pessoa tem algumas inseguranças mas ela pretende sair vitoriosa porque saiu aqui ó a carta dos seis de paus e a carta dos seis de paus me fala de alguém desejando a vitória de alguém almejando a vitória querendo ser reconhecido pelos outros preocupado inclusive com o que os outros estão dizendo com o que os outros estão pensando dele ou dela tá gente então aqui olha eu vejo muito isso uma pessoa né preocupada com o que os outros vão falar né aí dele ou dela essa pessoa é uma pessoa vaidosa ela quer sair vitoriosa ela quer ser sabe aquela pessoa que quer ser reconhecida que quer os outros falando o bem dela que quer os outros reconhecendo né de repente se aparecer pelos outros também aqui olha eu vejo muito isso tá então essa pessoa ela sente tudo isso mas ela não te fala que ela deseja né ser reconhecida pelos outros e por você também consulente tá aqui ó e ela pensa em sair vitorioso aí mas só que ainda não sabe como agir ainda tem dúvidas ainda olha fica aqui né entre a cruz e a espada na posição do dependurado travado sem saber como fazer como agir como eu falei com dúvidas aqui olha saiu o trevo e saiu a carta da carta então eu vejo que essa pessoa sente muita vontade de se comunicar com você consulente ela sente vontade mas ela não te fala isso ela não deixa transparecer é como se você trouxesse sorte pra ele ou pra ela essa pessoa ela fica pensando em falar com você quando ela às vezes tem alguma dúvida deseja saber uma opinião olha eu vejo isso aqui tá se a pessoa gosta de saber a sua opinião porque é como se você trouxesse sorte pra vida dele ou pra vida dela então a sua opinião é importante mas como eu falei essa pessoa ela deseja muito ser reconhecido pelos outros tem um ego forte quer ser né ali é paparicado almejado pelos outros então se preocupa muito é na hora que vai vir se vai ser bem sucedido se não vai por isso fica aqui ó na posição do dependurado tá gente então os sentimentos ó secretos dessa pessoa são bem né ali também é uma pessoa que tá até um pouco sofrendo aqui ó se sentindo né sacrificado porque deseja estar com você mas ainda tem dúvidas ao mesmo tempo tem dúvidas ao mesmo tempo tem medo né de repente de você não aceitar e é uma pessoa que quer sair vitorioso que tá preocupado com o que os outros vão falar com o que os outros vão pensar então olha fica ali entre a cruz e a espada aqui tá meus amores e o que que então essa pessoa vai fazer já que né tá ali meio em dúvida tá ali né se chove no molho não sabe direito vamos ver o que que ele ou ela fará olha gente aqui eu vejo essa pessoa buscando o equilíbrio pra indecisão dele ou dela tá tá vendo a carta da temperança junto com o dois de espadas o dois de espadas é a pessoa travada né a pessoa ali com os braços até em alguns décadas os braços estão assim né cruzados então aqui olha essa pessoa buscando a temperança pra esse pra essa estagnação pra essa indecisão que essa pessoa tem tá já tá querendo e saíram duas né duas temperanças aqui a pessoa querendo equilibrar mas se eu fizer isso né vai dar assim se eu fizer aquilo ah de repente eu arrisco de repente né a pessoa pensando isso ponderando tá gente ó ponderando as coisas tá e aqui ó saiu a carta de movimentação o cavaleiro de espadas então a pessoa movimentando indo atrás pra ver o que vai dar né ó o cavaleiro de espadas é aquele que esclarece as coisas que busca resolver que busca esclarecer né que busca clarear então aqui ó essa pessoa o que ela vai fazer ela vai ela vai se movimentar sim em busca dessa é dessa desclarecer né dessa clareza em busca de esclarecer as coisas aí entre vocês tá já que tá tudo muito travado tudo muito né na incerteza eu vejo essa pessoa se movimentando pra isso buscando né resolver sair do chove não molha né sair aqui ó do dependurado pensar assim ou vai ou racha né ou dá certo ou então se não for pra dar também já não dá logo né e eu saio dessa indecisão aqui então eu vejo muito isso aqui ó e essa pessoa vindo tá pra conversar com você pra tentar né aí esclarecer as coisas aqui saiu a carta do navio que me mostra que essa pessoa pode até estar longe de você em longas distâncias mas mesmo assim ó vai haver essa movimentação em busca né dessa desse de clarear as coisas desses esclarecimentos olha tô vendo isso aqui tá mudanças essa pessoa querendo resolver as coisas ó com você consulente tanto faz se você é homem ou mulher não importa meus amores poderia ser o cigano aqui também tá então gente olha uma pessoa buscando esclarecimentos uma pessoa em dúvida mas ó aqui nas atitudes vai clarear tá gente e vamos ver aqui o aconselhamento dos ciganos aqui pra você consulente e aqui agora pra você tá se você quiser fazer uma mentalização quiser pensar em alguma coisa fique à vontade vamos lá vamos ver o que vem aqui de aconselhamento para os consulentes vamos lá a segurança a estabilidade a solidez a conquista de objetivos devem nos levar a programar novos projetos a vida está em constante movimento a tecnologia corre assustadoramente a todos que não quiserem parar no passado devem atualizar-se constantemente usando todo seu potencial no próprio aprimoramento isto dará segurança olha só gente a mensagem aqui ó saiu a âncora tá vendo então alguém buscando segurança né e a segurança a estabilidade a solidez a conquista de objetivos vem né de objetivos devem nos levar a programar novos projetos tá então você vai conquistando você tem que ter algo novo já em seguida né não parar no tempo como eu sempre falo né aqui pra você né dando seguimento aí nas coisas que a vida está em constante movimento ó e a tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiserem parar no passado ó devem atualizar-se tá aqui olha a mensagem não sei se vocês perguntaram alguma coisa mas a mensagem é pra você não ficar parado no tempo pra você não ficar ali né estagnado parado no tempo pra você buscar se atualizar pra você buscar se aprimorar olha aqui tá falando também o seu crescimento pessoal né meus amores porque se você estiver insegura inseguro ó isso vai te trazer segurança você buscando seu aprimoramento você consegue também aumentar a sua autoestima isso traz mais segurança pra você então olha fica aqui o aconselhamento aqui né dos ciganos aí pra você consulente ó pra você buscar essa segurança em você mesmo tá se aprimorando investindo no seu crescimento pessoal se você gostou deixa um joinha aí pra mim quem puder compartilhar o vídeo compartilhe com outras pessoas que assim vocês me ajudam a ajudar outros e eu vou passando lá pro cristal vermelho vamos ver o que vem pra quem se conectou com o cristal vermelho aqui agora vamos lá pensamentos secretos dele ou dela sobre os consulentes o que será que vem aqui agora pra quem se conectou com o cristal vermelho vamos ver vermelho aqui agora deixa eu só tomar uma aguinha gente opa pensamentos secretos dele ou dela sobre mim o que ele ou ela sente mas não diz o que fará vamos ver tudo isso aqui agora vamos lá pensamentos secretos dele ou dela sobre os consulentes o que ele sente mas não diz ele ou ela né e o que essa pessoa vai fazer vamos ver quais são os pensamentos secretos dele ou dela sobre os consulentes parou pensamentos secretos vamos lá saiu aqui o rei de espadas o que mais pensamentos secretos dele ou dela saiu também o cavaleiro de ouros o que mais que essa pessoa está pensando e saiu também a rainha de copas o que ele ou ela sente mas não diz o que ele ou ela sente saiu aqui a rainha de ouros saiu também o oito de ouros e os seis de paus e o que ele ou ela fará que ele ou ela vai fazer página de ouros que ele ou ela fará que ele ou ela fará sair saiu aqui o nove de copas e o nove de espadas vou tirar aqui também com o baralho cigano pensamentos secretos dele ou dela sobre os consulentes gente viraram duas aqui eu vou aceitar a chave e a raposa o que ele ou ela sente mas não diz o que ele ou ela sente mas não diz essa é a carta da criança a carta do jardim o que ele ou ela vai fazer a carta dos caminhos e a carta das montanhas qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação aos consulentes qual que é a energia saiu a temperança gente saiu a temperança também na primeira leitura olha só essa pessoa está buscando o equilíbrio aqui das emoções o equilíbrio das coisas aí entre vocês essa pessoa também pode estar buscando por cura porque essa carta aqui também me fala de cura então olha essa pessoa está vibrando esse equilíbrio aí entre vocês aí aqui eu perguntei os pensamentos secretos o que essa pessoa pensa aí secretamente sobre você olha aqui gente eu vejo que essa pessoa pensa que você é uma pessoa bastante racional porque saiu aqui o rei de espadas essa pessoa não acha você racional uma pessoa racional mas também uma pessoa amorosa saiu aqui a rainha de copas uma pessoa que usa razão mas tem muito amor para dar uma pessoa delicada uma pessoa que gosta de ser doce muitas vezes com as palavras aqui uma pessoa de coração que dá vazão para as coisas do sentimento saiu aqui também o cavaleiro de espadas me mostrando que essa pessoa acredita que você é alguém que tem os pés no chão alguém de responsabilidade alguém que pensa e age com responsabilidade não é uma pessoa irresponsável por isso mesmo já tinha saído aqui o rei de espadas então essa pessoa acredita que você é alguém inteligente alguém racional alguém que age com a razão ainda que tenha emoção ainda que tenha amor no coração não se deixa levar só pelo coração usa a razão também e é uma pessoa muito responsável que mantém os pés no chão secretamente essa pessoa pensa isso de você acredita que você olha traz soluções que você é uma pessoa esperta que você traz soluções aqui você sempre tem uma solução para dar você sempre é aquela pessoa que de repente ele ou ela até gosta de te perguntar a sua opinião de saber sobre a sua opinião porque saiu aqui também a carta da chave alguém que traz soluções alguém que tem essa esperteza de enxergar tem aquele feeling para enxergar soluções para trazer soluções então essa pessoa pensa tudo isso secretamente de você ela pode até não te falar nada ela pode até não admitir isso para você mas ali secretamente nos pensamentos dele ou dela te vê dessa forma tá é de uma forma bem positiva né gente olha acreditando que você além de ser uma pessoa amorosa não é aquelas pessoas voadas né que só fica pensando viajando não tem os pés no chão também se movimenta né ali com com segurança não é uma pessoa que age sem pensar que age só pela emoção usa razão também o que mais eu perguntei aqui o que ele ou ela sente mas não diz o que que essa pessoa sente aí por você mas não fala olha sente que você é alguém para ser levado a sério tá saiu aqui a rainha de ouros você é alguém para ter como companheira de vida ou companheiro de vida né como alguém para ter um relacionamento sério meus amores tá não é alguém para passar tempo não é alguém para para ficar um tempinho né ou só ficar ou ou ter um relacionamento casual essa pessoa percebe que você ó é alguém para ser levado a sério é ainda que eu não te falo isso pode até ser que nunca te falou isso mas ó aqui essa pessoa sente isso que você é alguém que pode ser levado a sério que que é para um relacionamento mais sério inclusive olha essa pessoa ela estuda uma forma ela pensa porque saiu aqui o oito de ouros ela pensa numa forma de estar com você de repente até mais né essa forma mais séria como eu falei isso para essa pessoa olha traria uma grande vitória tá essa pessoa se sentiria ó vitoriosa aí ao seu lado mas eu vejo também que essa pessoa deseja ser reconhecida por você ela deseja que você também reconheça o valor dele ou dela porque gente o seis de pausa é a pessoa querendo chamar atenção que é preocupada com o que os outros acham dele com o que os outros vão falar dele ou dela tá então olha uma pessoa que deseja ser reconhecido positivamente tá aí por você então ainda que não fala nada essa pessoa sente isso tá ela tem esse sentimento né de ser reconhecido por você de sair vitorioso de repente tendo você como alguém para ter um relacionamento sólido saiu aqui a carta da criança e a carta do jardim então eu vejo que sim olha essa pessoa sente que vocês ainda vão iniciar alguma coisa mas não é qualquer coisa alguma coisa né que tem tudo para crescer alguma coisa que tem tudo para ir para frente olha e saiu aqui a carta do jardim que me fala de encontros tá então essa pessoa sente muita vontade de se encontrar com você de estar com você para propor de repente olha esse início né aí entre vocês um início bem promissor que tem tudo para dar certo tem tudo para desenvolver ainda que comece mais né assim ainda que comece né devagar mais lentamente eu vejo que tem tudo ó para prosperar para crescer para prosperar pelo menos é isso que essa pessoa sente né meus amores porque aqui ó é o que ele ou ela sente mas não te fala agora aqui a gente vai ver o que que realmente ele ou ela fará saindo né aqui dos pensamentos dos segredos vamos ver o que que essa pessoa vai fazer olha aqui eu vejo que existem algumas dificuldades tá essa pessoa ó essa é a carta das montanhas existem alguns obstáculos entre vocês essa pessoa até perdendo o sono com a mente perturbada pensando nessas dificuldades pensando nesses obstáculos que é difícil que tá difícil né entre vocês mas olha enxergando que ainda existe uma chance tá saiu aqui a carta dos caminhos eu vejo aqui essa pessoa ainda enxergando um caminho para vocês ela tem escolha né ou pegar o caminho que vai até você ou de repente um outro mas ela ainda considera sim o caminho que leva até você mesmo que seja um caminho difícil mesmo que seja um caminho cheio de obstáculos tá essa pessoa ela ainda pensando nisso né dessa forma que vocês ainda tem né um aí tudo para poder viver né e dar certo né ainda essa pessoa pensando nisso que ela ainda pode escolher o caminho que vai até você e o que que ele ou ela vai fazer gente aqui eu tô vendo essa pessoa vindo te mandar uma mensagem tentando vir conversar mais sério com você porque o página de ouros é aquele que vem com uma proposta mais séria que vem né às vezes com pedido de desculpas querendo se acertar querendo se resolver aqui olha também saiu o nove de copas o nove de copas me mostra uma pessoa que sente muito desejo aí por você que tem muita atração inclusive atração sexual aqui tá gente porque essa cartinha me fala de encontros íntimos então a pessoa te vendo também dessa forma tá de uma forma um pouco mais sensual aqui né uma forma assim um pouco mais fogosa mesmo achando que você é consulente é aquela pessoa que traz a saciedade pra ele ou pra ela é como se você enchesse essas nove taças aqui ó e deixasse essa pessoa satisfeita tá feliz da vida aqui satisfeito tá então o que que essa pessoa vai fazer olha ela deseja estar com você dessa forma tá trocando né bons momentos podendo compartilhar dessa paixão toda aqui e isso tem tirado o sono dessa pessoa isso tem perturbado a mente dessa pessoa porque ela sabe dos obstáculos que existem tá gente mas aqui olha mesmo tendo obstáculos mesmo tendo aqui uma certa dificuldade aí pra vocês estarem juntos que eu estou vendo aqui tá mesmo assim essa pessoa vem falar com você te propor algo um pouco mais sólido algo um pouco mais definitivo porque é opagem de ouros tá afinal de contas essa pessoa enxerga muitas qualidades em você ela deseja encontrar esse equilíbrio pra que vocês consigam né estar aí né juntos tá ela deseja uma cura se vocês brigaram se vocês tiveram qualquer tipo de desentendimento ó essa pessoa deseja que isso seja curado entre vocês que vocês encontrem a resolução né aí a solução ó inclusive essa pessoa tem muita fé de que você consulente é uma excelente solucionadora de problemas né que você olha sempre tem ali a solução pras coisas sempre tem uma opinião boa algo que deve ser relevado né algo que deve ser levado a sério aqui tá inclusive você também né ser levado a sério porque saiu ali a rainha de ouros tá vamos ver agora o aconselhamento do tarot pra você consulente e aqui ó se você quiser fazer uma mentalização pensar em alguma outra coisa fique à vontade tá vamos ver o que vem de mensagem aqui pra você saiu aqui olha nos períodos de instabilidade e insegurança é importante parar meditar para através da razão analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca da melhor estratégia de solução olha só então aqui ó tá pedindo pra você realmente reavaliar se tiver né aí com algo estável aí né na vida de vocês alguma coisa que não tá muito bem definida que tá trazendo aquela estabilidade por isso que saiu aqui me parece que é a carta das nuvens né aqui ó que me fala dessa falta de clareza né de você ter aquela coisa estável você não sabe o que vai virar o que vai acontecer então nesses momentos olha o aconselhamento aqui é pra que você medite tá pra você parar um pouco né você para e faz a sua mentalização faz a sua meditação tá pra através da razão ó essa pessoa acha você racional pode ser que você realmente seja né então ó se você for ó pra você usar a razão pra você poder né resolver as coisas com a razão é e aqui olha pra você analisar a situação com clareza reavaliar né os próprios objetivos e aí sim você vai encontrar a melhor estratégia de solução utilizando a razão tá meus amores eu sei que você também tem emoção mas não é só pra usar a emoção pra usar a razão também então fica aqui o conselho pra vocês se vocês gostaram deixa um joinha aí pra mim quem puder compartilhar o vídeo compartilhe que assim vocês me ajudam ajudar outras pessoas hoje eu cheguei aqui um pouquinho mais tarde mas não poderia deixar de vir né trazer aqui a mensagem pra vocês afinal de contas eu sei que tem sempre né alguém me esperando peço desculpas por chegar tão tarde hoje mas está aqui viu meus amores olha minha gratidão a cada um de vocês beijos e uma excelente noite a cada um de vocês tchau 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 tchau